Por exemplo, você é um cara que tá aqui junto com todo mundo que tá no corre, para e pensa, esquece todo mundo, olha pra sua vida, com todo respeito, você tem mãe e pai, vivo todo mundo, você tá deixando mãe e pai, você tá deixando filho, você tá deixando mulher, coisa que era pra você tá lá agora, podendo dar uma atenção, podendo tá grudadinho, podendo tá fazendo projeto, você tá lá pra tá aqui, certo? Todo mundo aqui tá deixando alguma coisa de lado pra tá aqui, ninguém tá aqui à toa, tá à toa, tá perdendo tempo, certo? Pra vocês estarem aqui abrindo mão de coisas de vocês, pessoais, pra tá num corre, por coisas pessoais, pra dar uma atenção pra essa galera, você tá deixando de lado pra dar uma atenção pra essa galera, porque é um projeto, certo? Pra você vir aqui e começar a compartilhar com um monte de nego à toa, um monte de gente à toa, um monte de gente que não quer saber de nada com a vida, mano, que quer entrar aqui, só quer, porra, olhou ali, olha o tanto de zigue, mano, vamos encostar, tá suave, os moleques tá com a zigue, sacou? Mano, os caras tá com o... Com o dog do menão, porra, dogão do menão, vou lá comer lá Ah, vamos encostar, mano, vem uns dogs gigantes, dá pra nós colar, dá pra nós comer, dá hora, legal, tem que ter o dia, tem que ter o momento, tem que ter, porque isso faz bem pra nós É o dia que a gente vai tirar pra sujar mesmo, rapaziada, não vou mandar sem sujar, sujar, mas sem sujar, sujou, mano Foda-se Manhã é outro dia, tal, mas mano, isso aí é exceção, irmão, a regra é o trampo É isso, é isso E o trampo é suado, mano É isso, irmão Você já sabe, você sabe como é que é já na internet, mano, quantos haters você não tem? Porra! Que vários Que não sabe um terço Que não sabe um nada do que passa na sua cabeça, do que você passa no dia a dia pra chegar lá e falar assim, que merda, que trampo de bosta É Ou pra nego passar, não sabe o que você passa lá, pra ficar assim, ó, olhando lá pros olhos, assim, ó Né? Ficar em cima do que você cuida, do que você tem maior trabalho pra tá junto e nego lá, tipo, só querendo o bem bom O nego só quer vir aqui fumar, ninguém quer colocar, ninguém quer esquentar o carvão, ninguém quer fazer o roche, pô Não, se fizer o roche, eu sou o primeiro a fumar, tô na A É, só tem condição, é tudo, todo mundo quer tirar vantagem das paradas, não Se você não souber colocar limite Limite nas coisas Você teve que colocar limite, o que você fez aí, ó Você teve que cortar, tem que tá Tem que podar Se você não sabe ter limite, irmão, se você não sabe ser equilibrado, vem aqui participar, tá junto com a gente Você vai crescer junto com a gente, irmão, você tiver aqui, independente, quem tá com nós, tá com nós Tá com nós Tá no barco, se furar, fura pra todo mundo, se der bom, dá bom pra todo mundo Se você só sabe vir aqui sugar, meu truta Tchau, não quero, mano Isso é na nossa vida, eu tô tratando de empresa, mas é a sua vida, mano Foi, você falou tudo o que já aconteceu aqui, tipo assim Eu até falei, pô, a gente tem parceria com pizza, com dog, com os bagulhos Pô, os caras às vezes vêm aqui, cara que nem pá, que nem nada com nada Não vem aqui, não faz um story pra divulgar nosso bagulho Nem isso o cara faz Só pra disfarçar, né O cara não faz nem isso, tá ligado? Ou vem, nem marca nós, só mostra que tá aqui pros outros falarem Caralho, você tá aí no Donas? Orra, mano, não sei o que Aí o cara vem, quebra a pizza, quebra os bagulhos Não faz nem uma robinha pro cara da pizza, que não tá cobrando nada, tá ligado? Pra mandar 10 pizza Ah não, o Donas divulga, ele tem hype pra isso Beleza, mas às vezes o cara Às vezes você tem três pessoas aí que não me seguem No teu Instagram e ia virar cliente do cara, tá ligado? Tu não tá comendo bagulho de graça aí todo dia? Porque tinha cara que vinha aqui, velho Todo dia só pra comer e jogar sinuca Tá ligado, velho? Tinha vários caras que só vinha pra comer, jogar sinuca e fumar na igreja de graça Ah não, lounge do Donas lá, tudo de graça Só ir lá, come, bebe Fica à vontade lá e foda-se Aí na hora de limpar não vinha um, tá ligado? Não vinha um ou na hora até de ajudar Ô precisa fazer um bagulho aqui, um bagulho ali Puta, velho, não dá Tô na maior correria Ah, puta parça Hoje não dá Caralho, hoje não dá, viado Firmeza, é isso E aí é o que você falou Tem que pôr limite nas paradas Eu queria ver se você tivesse lá no escritório Lá trabalhando na frente do computador Lá todo dia batendo planilha O dia inteiro assim, mal Se nega ia tá batendo lá e falando assim Aí dona, deixa eu ficar com você aí o dia inteiro Lá no seu lado vendo você bater planilha no Excel aí Vou te ajudar a fazer conta Eu duvido Não é, mano Não é Muitas vezes, mano, não é pelo que a gente é, mano É pelo que a gente tem E às vezes ninguém entende que nós não temos nada É Eu pelo menos posso Não tem nada, não tenho nada Eu tenho alguma coisa Eu considero que eu não tenho nada, mano Porque se eu começar a considerar que eu tenho aquilo, tenho aquilo, tenho aquilo Eu já começo a me perder nos meus próprios projetos, mano Se eu já tenho isso aqui, eu já tenho Não, mano Não Eu tenho, mas isso aqui é um bem substituível, mano Já não considero muito o meu Isso aqui tá pronto pra ir embora a qualquer momento É exato Tipo celular, irmão Você tá com uma parada aí que daqui a pouco não vale nada Não vai valer nada Então tipo, ah, nossa, eu paguei 15 Na hora que você vender, você vende por 3, mano É É É isso mesmo Não tem nexo, sacou? Então não é pelo que a gente é A gente tem que começar a selecionar E é o que eu costumo dizer A gente acaba se cansando muito Donas, eu atendo muitas pessoas cansadas Porque elas querem Elas querem fazer as coisas Elas querem resolver todos os problemas E tem algumas coisas na nossa vida Que a gente não precisa resolver A gente precisa cuidar da nossa mente Cuidar do nosso espiritual Da nossa energia Por quê? Porque a gente cria em volta da gente uma atmosfera E aonde você entrar Essa atmosfera já começa a tirar o que tem que tirar E trazer o que tem que trazer Ela mesmo Tem coisa que você tá sendo salvo E você tá tendo uns livramentos Que você não tá nem vendo Porra, Fifi, você falou tudo agora, mano É a sua própria atmosfera Vixe, eu tenho certeza que eu passei por vários livramentos Do ano passado pra cá Tipo assim Esses bagulhos de perder conta do Instagram Perdi 3 vezes a minha de 1 milhão Recuperei agora, não tô postando mais nada lá E aí Tem vários bagulhos acontecendo E quando eu perdi minha conta A primeira vez eu falei Mano, isso aí é Deus me livrando de alguma coisa De algum mal olhado Alguém que tava com alguma parada ali de olho Já nas minhas coisas No meu bagulho Então, mano É isso Beleza, é isso É isso Tô tranquilo Tem coisa que resolve Claro, a gente tem que questionar algumas coisas na nossa vida Mas tem coisa que a gente não questiona, irmão É, tem coisa Senão você entra numa pira Se a gente entrar agora aqui numa pira junto Tipo assim Quem é Deus? Vamos começar a questionar Ah, mas porque a Bíblia diz Ah, mas porque os cristãos Ah, porque os católicos Não, mas Por que que fala isso e faz isso A gente vai entrar numa pira Aqui que tem coisa que não questiona, irmão Deus é uma parada inquestionável pra mim Você pode chamar de qualquer coisa aí que você quiser